Uma fruta diferente que os brasileiros vêm tomando gosto. Você já ouviu falar da pitaia? E melhor, sabia que aqui em Itapema tem uma plantação de pitaia? Originária do México e pertencente à família dos cactos, a fruta ficou conhecida como fruta do dragão. Em alguns países, a pitaia tem conquistado muitas pessoas com seu sabor levemente adocicado. A planta é comum em regiões de clima quente. No Brasil, o cultivo da pitaia iniciou-se nos anos 90, sendo mais concentrado no estado de São Paulo. Mas, de acordo com a estimativa da EPAGRI, a área de cultivo de pitaia está em plena expansão. Santa Catarina já é o segundo maior produtor da fruta no Brasil. Em Itapema, no sertão do Trombudo, o senhor Herman Henschel, conhecido como seu neco, cultiva uma plantação de pitaias há cinco anos. Pois é, isso aí começou mais ou menos assim como uma brincadeira. Eu não conhecia a planta, eu ganhei seis mudinhas de pitaia, e aí eu plantei para ver o que ia dar. E depois de um ano, mais ou menos, eu passei e tinha uma fruta. E aí eu experimentei a fruta e gostei, gostei muito da fruta. Aí eu peguei e replantei essas seis mudas, fiz mais ou menos umas 30 mudas, e plantei. E aí comecei a produzir, e cada ano eu plantava um pedacinho, uns 100 peças, 50 peças. E hoje está esse pomarco que está aí. O cultivo da planta, considerada exótica, demanda alguns cuidados especiais, como análise e forragem do solo, e até uma participação importante do agricultor na polinização, já que a flor abre à noite, quando há menos insetos. Sendo preciso, então, fazer a polinização manualmente. Detalhes do cultivo podem ser adquiridos através da internet, como foi o caso do Soneco, que hoje já tem uma boa produção e até realiza a venda dos frutos. Eu aprendi um pouco sobre isso aí só na internet, pesquisando. Não tive a ajuda de ninguém. Aí como eu não sabia que tipo se manuseava a pitaia, aí eu comecei na internet a procurar como é que fazia, na YouTube, em vídeos e coisas, e comecei a fazer. E agora, como eu estou produzindo bastante já, ano passado eu colhi 1.800 quilos, esse ano deve passar os 2.000 quilos. Não tem como consumir tanta, então tem que vender um pouco, né? A pitaia é rica em vitaminas, principalmente do tipo C, e costuma agradar os mais variados paladares. E você, já experimentou pitaia?